Sinais do crime violento mostram que o assassino não teve dificuldade de se aproximar da vítima. O serralheiro Milton Januário de Pina, de 45 anos, foi morto dentro de casa. No local, não havia nenhum sinal de arrombamento. Após o ato de crueldade, o homem que dividia a moradia com a vítima desapareceu. A vítima morava nos fundos deste endereço, na cidade de Louveira, no interior de São Paulo. Como era de costume, a mãe apareceu aqui pela manhã, por volta das 7 horas, para ajudar na limpeza da residência. E quando chegou lá, viu a cena assustadora. Pela casa, muitos estilhaços de vidro espalhados. E o filho estava morto. Pelo corpo, havia vários ferimentos. E as mãos estavam amarradas para trás. Na cena do crime, um canivete foi apreendido. As roupas da vítima também vão ser periciadas, à procura de provas, para esclarecer a morte apurada pela Delegacia de Investigações Gerais de Jundiaí, também no interior de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas pela polícia. O homem que dividia a casa com Milton foi flagrado, chegando ao local horas antes do crime. De acordo com as investigações, os dois teriam brigado por causa do pagamento de aluguel. Milton teria pedido para o colega de quarto sair do imóvel, porque não havia pago. E a discussão acabou em morte. Ele morava com um rapaz, dividiu o aluguel. E chegou que ele pediu para o cara sair fora. Aí o cara não aceitou, mas resolveu fazer essa crueldade com ele. Mas ele era uma boa pessoa. Briga, você resolve conversando. Não precisa matar, quem tira a vida da gente é só Deus, né, filho?